E aí galera, beleza? Henrique HSM aqui para mais um vídeo e hoje eu vou ensinar para vocês como que vocês podem fazer para estar mudando de roupa a roupa do personagem de vocês, ou a skin que vocês querem usar, mas quando vocês estão em squad, aquele momento que você está jogando uma rank, jogando uma partida com seus parceiros e vocês estão querendo trocar de roupa, mas vocês não querem demorar porque vocês estão com pressa e querem continuar o jogo e eu vou ensinar para vocês. Basicamente tem duas formas de a gente pegar e mudar de roupa mesmo a gente estando em squad, normalmente quando a gente está só a gente só aperta aqui no cofre e pronto, mas quando a gente está em squad é diferente, entendeu? Então eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam fazer. Primeiro vocês podem abrir aqui o squad, como se vocês estivessem em squad, jogando com seus parceiros aqui, beleza? Todo mundo está esperando para rodar uma próxima partida. Existem duas formas, como eu falei para vocês. A primeira forma que eu acho uma mais rápida e mais interessante, tipo dependendo de como você quiser trocar, se você estiver com pressa ou não, é você clicar num iconezinho que a gente tem bem aqui em cima. Sabe aquele iconezinho dos amigos que tem aqui em cima? Então, basicamente você clica aqui em cima, entendeu? Assim que você clicar aqui em cima, você vai estar clicando aqui nesse enviar presente, como se você fosse enviar presente para algum amigo seu e automaticamente ele já manda você para cá, como se fosse para a loja do nosso Free Fire. E aí você entra no cofre e você já pode estar aqui alterando suas roupas normais. Presta atenção para você ver. Vou colocar uma outra roupinha, sem ser a roupinha que eu estava, e aí quando vocês terminarem de escolher a roupa, simplesmente vocês só vão precisar voltar, entendeu? Quando vocês voltarem lá de novo, lá para o squad onde vocês estavam, só você ir apertando voltar, vocês vão ver que a roupa de vocês já vão estar diferente. Mas para os seus amigos verem a sua roupa, você vai ter que sair do squad e voltar de novo. Mas o que torna muito mais rápido do que você sair e ter que ir lá escolher a roupa, enquanto está todo mundo ali esperando, você escolhe a sua roupa e depois você remonta o squad. Assim, você sai, entra de novo e você já chama o pessoal de novo. E o segundo jeito, sabe aquele nomezinho amarelinho que fica passando ali mostrando que o pessoal ganhou alguma arma, alguma coisa, rodando as coisas? Bem aqui, assim, igual está aqui a R-94 Vespa. Você clica nessas letrinhas que estão passando aqui e vocês vão ser direcionados também para a loja do Free Fire. Mas não vai ser diretamente igual da primeira vez, olha só. Vocês vão entrar aqui mais ou menos no Sword Royale. E aí vocês podem estar apertando aqui nesse negócio de troca de token, que eles vão mandar você lá para o mesmo lugar da outra vez que vocês viram. Eu vou apertar aqui em troca de token e agora eu vou no cofre de novo. Eu vou sair naquele mesmo lugar que a gente já estava daquela primeira vez. Então, como vocês podem ver, aquele outro modo é mais fácil de você fazer. Não quer dizer que esse aqui não seja bom. Dá para fazer também, entendeu? Aqui dá para fazer outra coisa também. Então, você vai saber duas formas de você também poder estar trocando de roupa. Aí vocês vão trocar aqui também. É igual eu troquei, vocês podem ver que eu já estou com outra blusa. E agora eu vou pegar, vou voltar de novo, vou desmontar o Squad e eu remonto de novo. E ele já vai poder estar vendo a minha roupa normal. Se você trocar de roupa e não remontar o Squad, assim que você entrar na partida, quando você for no lobby de carregamento da partida já, vocês vão perceber que vocês vão estar com aquela outra roupa antiga. Vocês vão estar com a roupa nova que vocês trocaram. E, bom, basicamente é isso. Tem pessoas que não sabem, tem pessoas que estavam falando para mim que não sabiam como faz. Então, não é difícil, rapaziada. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E valeu!